Carregada, né? Sobre o boné, é, porque hoje o dia foi muito agitado, o cabelo meu acaba bagunçando, passei a mão no primeiro boné que eu vi, coincidentemente foi esse aqui amarelinho, né? Bolsonaro e tá o ano aqui, que é o de eleição, e tamo aqui disposto, né? A conversar com o pessoal, levar informação e tirar as dúvidas necessárias. Muito bem, são sete horas vinte e oito minutos, o reloginho acabou de pular e você pode participar conosco aqui na Rádio Clube noventa e oito. Eu quero começar, Zé Luiz, falando, porque não tem outro assunto a ser comentado a não ser fenamílio. A gente começa a falar de fenamílio, sindicato rural aí se posicionou, e aí eu gostaria que você fizesse uma análise, afinal de contas, o sindicato é assumidamente alinhado ao pensamento bolsonarista, só que a desculpa do sindicato de patos foi a de que, em respeito às famílias, pandemia de covid-19, só que a gente vê o Rio de Janeiro tirar a obrigatoriedade de máscara de espaços fechados, cidades, Brasil e afora retirar a obrigatoriedade de máscara. A mídia, ao menos, não tem divulgado, porque agora as atenções estão voltadas até mesmo para a Ucrânia, mas a pandemia de covid-19 parece estar passando e essa terceira onda também já está em queda. Zé Luiz, será que é uma decisão assertiva não fazer a realização da Fenamílio, visto que a gente teve aí o Carnaval Macaúba no Parque, a gente tem... Festas no Paiolão, né? Festas no Paiolão, a gente tem patrocínio com Gustavo Lima, João Bosco e Vinícius, Bruno e Marrone, portões abertos, ou seja, a gente do estado inteiro vai para patrocínio e festejar. E temos também Carmo Paranaíba, Lagoa Formosa, São Gortado, com a Fenacém, enfim, festas acontecendo na região toda, mas a Fenamílio não acontece por conta da pandemia. E aí eu quero saber de você, eu não vou te colocar contra a parede não, fazendo determinadas perguntas, afinal de contas, você está aqui para comentar o assunto. Fenamílio 2022 cancelada, uma boa decisão, qual a sua opinião? Olha, para aqueles que gostam de todo ano vestir sua jaqueta de couro, as mulheres aí vestirem seus vestidos e colocar uma bota bonita, né? E ir para o parque, não vai poder ter essa felicidade, né? Desfilhar, conhecer pessoas novas, curtir os shows. Infelizmente, eu imagino, eu entendo, Matheus, que a decisão, não conversei com ninguém que é da diretoria, não tive o tempo necessário para conversar após essa decisão, mas eu entendo que os motivos sejam outros, não sejam sobre o Covid, não seja sobre as chuvas que tiveram também, né? Os alagamentos que tiveram na nossa cidade. Isso. Eu entendo mais que seria pelo curto prazo para programar, porque não dá para se programar uma festa daquela magnitude, até em maio, né? Porque geralmente começa aí no final de maio. É aniversário da cidade, 25 de maio, né? 24 de maio. É, 24 de maio. Isso. E estaria muito em cima para programar. Eu entendo também que o custo de uma festa dessa é gigante. Então, tendo em vista que as últimas festas que tiveram, parece que não foram tão lucrativas assim, teve um desgaste. Então, acho que, por prudência, né? O sindicato teve essa decisão. Então, seria, se essa justificativa que eu imagino que seja, for a que procede, eu acho que mais do que justo de fazer isso mesmo, do que depois tentar organizar, né? Uma festa aí de última hora, depois passa a não vir como queriam, sai a má organizada e má falada. Então, eu acho que, sim, seria uma decisão acertada, porém, aqueles festeiros aí que gostam, né? Sempre está comparecendo todos os anos, não vão conseguir. Vai ter que ir para as cidades vizinhas aí. Lagoa Famosa, Carmo Paranaíba, São Gotardo e outras mais. O Zé Luiz é festeiro? É, Matheus. Não, estou brincando, é brincadeira. Tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, e aí, você vai sair hoje? Não, eu vou sair, mas não vou sair nas fotos. Não vou sair, não vou sair nas fotos. Mas eu gosto de sair, sim. Muito bem. 19 horas 31 minutos. Ô, Zé Luiz, a gente tem dois assuntos para se tratar. O primeiro, com relação àquele projeto, foi considerado inconstitucional, mas eu gostaria da sua avaliação e sua defesa em cima dele. Que foi apresentado na Câmara, a respeito de que cada vereador deveria escolher o seu salário. E aí, é como se joga a responsabilidade para cada vereador tomar conta de si. E um outro ponto também, com relação ao passaporte vacinal. Ou seja, apresentar cartão de vacina em eventos fechados, em locais públicos. Dois projetos polêmicos e que fizeram-se coçar a cabeça, hein, Zé Luiz? Nesse primeiro aí, sobre o vereador escolher o seu salário, não tem tanta polêmica, assim. O que criou a polêmica foi, infelizmente, manchetes de sites de notícias, onde que dava a entender que o vereador iria escolher o salário que ele quisesse. Então, a pessoa imaginaria o que? Então, o vereador pode escolher receber 20 mil reais, mas não era isso. O que o salário... O que o projeto... Na verdade, é uma resolução, né? Não é projeto de lei. Resolução determinaria que aquele vereador que tivesse a intenção de reduzir o seu salário pudesse reduzir. Aí, ele iria escolher o salário dele, que é de hoje mil reais, até o que já é pago hoje. Ou seja, de mil reais até dez mil e cem reais. Eu poderia escolher o valor que queria receber nesse intervalo, né? Então, nada assim de polêmica nisso. Infelizmente, a informação foi vazada de maneira, eu acho, com um cunho maldoso, querendo mesmo jogar a bomba, porque a Câmara, de um tempo pra cá, está envolvida em muitas polêmicas. Então, vamos colocar mais um pouquinho aqui pra dar uma repercussão e a gente tem engajamento nos nossos sites. Então, foi isso que aconteceu e todo mundo que eu conto é que me pergunta, sobre aquele projeto lá, eu explico, a pessoa, ah, mas eu não sabia disso, né? Então, todos foram, quase todos, né? Foram aí manipulados por essa informação que não procede. Sobre o passapó da vacina, a gente aprovou na última quinta-feira, em primeiro turno, né? Deixar claro pra população que costuma-se votar um projeto de lei, não são todos assim, em dois turnos. Por que dois turnos? O que são os dois turnos? O primeiro turno é pra saber se o projeto, ele é constitucional, se ele é legal, juridicamente, né? Se o vereador pode ou não criar uma lei naquele sentido. Por exemplo, esse projeto nosso foi considerado constitucional, constitucional, porque nós temos, né, o direito, a legalidade de suplementar quando falta algo nesse sentido. Então, não tem nem lei federal, nem estadual que tá falando que é obrigatório cobrar o comprovante de vacina. Então, se não fala, nós podemos criar falando que não pode cobrar ou que tem que cobrar, né? Outra lei, por exemplo, que é inconstitucional, e, por exemplo, tem lei inconstitucional. O vereador querer criar um campeonato de futebol. A prefeitura faça um campeonato de futebol. Isso não é possível, por quê? Demanda gasto. Tudo aquilo que vai colocar receita no projeto, né? Despesa. Despesa, desculpa. Tudo aquilo que vai colocar despesa para a prefeitura fazer, é considerado inconstitucional. Então, a gente não pode fazer isso. Por exemplo, um fazendeiro quer que asfalte... Interessante, eu não sabia disso. É. Então, muitos não sabem, né? Porque fica assim, ah, vereador, não faz nada, mas é porque a população não entende o que é o nosso papel. Então, vamos supor, tem uma estrada municipal que tá indo pra uma região que seja. Aquela estrada tá toda buracada. Nós tivemos isso recentemente. Às vezes, alguns pensam assim, o vereador faz uma lei aí pro prefeito ir lá arrumar a estrada, mas a gente não pode, porque vai gerar despesa pro município. É só o próprio município que pode fazer aquilo porque tá dentro do orçamento. Né? Então, inclusive, tempo atrás, eu tentei um projeto de lei, eu pensei que poderia passar, que seria mudar a forma de construir os matabus, né? Eles não seriam mais naquela de forma horizontal, seria de forma vertical, onde que ali diminuía, assim, consideravelmente os acidentes por motociclistas, por ciclistas. Porém, esse projeto foi considerado inconstitucional porque a forma de construir esse matabu, que a gente vê como correto, ele fica mais caro. Ou seja, aumentaria a despesa nas contas da prefeitura, na Secretaria de Obras para a confecção desse mataburro. Porque o de hoje, o mataburro que é feito hoje, que é colocado, ele é mais barato. Então, voltando ao assunto aqui, eu acho que foi importante falar sobre o que pode, o que não pode. Agora, nós vamos votar no segundo turno. O segundo turno é pra falar sobre o mérito do projeto, pra ver se aquele projeto, ele seria interessante ou não pra população, né? Então, ficaria mais nessa questão moral, digamos assim, o que a gente entende que é importante ser aprovado esse projeto. Conversei já com vários vereadores. Até o momento, estou confiante que seja aprovado, tem a quantidade de votos suficientes, né? Mas mesmo assim, vou continuar conversando com outros vereadores que não estão tão favoráveis assim, pra que a gente tenha uma aprovação com a margem tranquila lá na Câmara. A gente, eu tô aqui, me encaminharam aqui um link com relação, e aí a gente vai comentar a respeito, no final, a respeito do Congresso Conservador, que aconteceu no fim de semana aqui em Patos de Minas. E aí, até um perfil no Instagram, Patos de Minas, até que tem tido aí importantes discussões entre Zé Luiz e esse perfil no Instagram, Patos lá de Minas, daqui a pouco a gente fala a respeito, porque mudando o assunto agora a gente fala sobre Copasa. Primeiro, Falcão abre processo contra Copasa e reafirma intenção de reincindir o contrato. Copasa afirma que vai contribuir, afirma que contratação sem licitação foi legal e que vai cooperar com a comissão da Prefeitura. E para completar o que deixou muitas pessoas revoltadas, principalmente dos bairros Cerrado, Copacabana, Coração Eucarístico, Guanabara, Jardim América, Várzea, Lagoinha, Padeustá, Residência ao Sorriso, Rosário e Sobradinho. Ontem à noite eu recebi muitas ligações da região ali do Várzea, pessoal revoltado, dizendo, eu fui tomar banho agora e saiu terra na minha cabeça. Eu queria lavar a cabeça e não sujá-la de barro. Era a água da Copasa que chegou ontem nas torneiras. Zé Luiz, será que, e aí é a opinião a do Zé Luiz enquanto cidadão e enquanto comentarista, do vereador a gente descobre na Câmara. A gente pode ter um rompimento com a Copasa nos próximos meses ou isso vai demorar aí anos? Ah, Matheus, é uma caixa de surpresa, né? É, porque a CPI da Copasa ela terminou já faz, eu acho, uns quatro meses. É onde a gente passou o relatório e até, é bom falar da população que eu fui até membro da CPI, participei ativamente, fiz algumas, fiz bastante questionamento, acho que de um certo ponto até é um pouco mais incisivo pra tirar um pouco mais de informações, né? e se passaram aí quatro meses da CPI e o prefeito lá na Câmara fez o compromisso de levar adiante a recomendação para rompimento do contrato. Então, o que acontece? Deixar claro também pra os ouvintes que os vereadores, por mais que juntem todos, ele não, nós não teríamos a força de romper o contrato, de fazer, uma nova licitação, isso aí compete apenas ao executivo, ao chefe do executivo que é o prefeito. Então, eu já tinha até conversado com o pessoal lá do meu gabinete, meus assessores, mas assim, até por questão de estratégia, a gente não fez isso antes, que seria, né? Mandar um ofício, conversar com o prefeito pra ver como estava o Estado jurídico digamos assim, do processo de rompimento. Mas acabou que agora o prefeito soltou, né? Ontem, na data de ontem, que está dando início. Eu acredito, pelo pouco que eu acompanhei, mas Deus, não tive tempo, muita correria, graças a Deus, que, pelo que eu vi, o prefeito, a prefeitura, né? Vai criar uma comissão para estudar, fazer rompimento. Pra fazer rompimento. O que eu acho que não seria necessário, porque nós tivemos um trabalho muito relevante ali na Câmara, né? E durante um bom tempo... É, a prefeitura falando que não valeu o trabalho que foi discutido na Câmara, porque, desculpe, eu estou te interrompendo, mas é porque eu tive a entrevista aqui do prefeito Frutal, e o prefeito Frutal foi muito decisivo. Ah, mandei pra Câmara discutir. A Câmara discutiu, nem fizeram a CPI. Foi uma reunião em que a Câmara discutiu, autorizando o prefeito a fazer o rompimento com a Copasa, e esse rompimento foi feito. Até então, mais ou menos uns cinco meses atrás, ele afirmava que a cidade não iria de forma alguma voltar a atender essa realidade. Como que eu posso afirmar pro ouvinte? Colocar um processo licitatório é dificultar o mais possível pra que a Copasa não participasse desse processo. Ah, isso é impossível. Então, as últimas informações, após 45, isso em outubro, a gente fez essa entrevista com ele em meados de novembro do ano passado. E aí a cidade foi abastecida, e isso, Frutal, foi abastecida três dias com caminhões pipa. Patos ficou há uma certa época atrás, quando fizeram ali o furto dos fios. Não sei se foi os furtos dos fios, ou se foi o rompimento de um adutor, ou se foi quando um caminhão bateu num poste no bairro Jardim Paulistano, e a cidade ficou quatro dias sem água. Alguns bairros ficaram dois, outros três, outros quatro. Frutal ficou três dias sem água e já romperam o contrato após 45 anos com a Copasa. Então, e aí, a última informação é de outubro, dizendo que Frutal, então, planejava romper esse contrato com a Copasa. Se houvesse um respaldo da Câmara, será que a Prefeitura é um projeto... Então, o prefeito precisa de um projeto, algo nesse sentido, aguardar que Zema perca a eleição... Não precisa de projeto, o próprio executivo tem que dar iniciativa, né? Ali, o nosso relatório, às vezes, eles imaginam que faltam alguma informação que corram atrás, mas ficou um relatório bem completo falando sobre todos os motivos, que desencadiou a decisão de sugerir o rompimento da Copasa. Então, está mais que claro. Agora, é só dar início mesmo. Zé Luiz, a gente muda agora a realidade dos nossos... Só fazer um lembrete, Matheus. Fique à vontade. Você disse aí que a Copasa vai colaborar e que garante que não era ilegal a licitação o processo não foi ilegal o processo com a dispensa de licitação. Não é verdade, é ilegal sim, tanto é que já foi determinado pela segunda instância, pelo TJ de Minas Gerais, que não é legal. Por quê? A empresa Copasa, ela é considerada uma empresa de sociedade capital misto, não é bem essa palavra não, acho que é sociedade economia mista. Como ela é considerada isso, juridicamente, ela é considerada também uma empresa privada, fazendo com que isso ela concorra a processos estatores, assim como qualquer outra empresa privada, o que não houve no momento da celebração do contrato aqui em Patos de Minas. Então, criou um precedente pelo TJMG e recomendo, a gente recomendou, na verdade, vamos voltar a falar, a Prefeitura de Patos de Minas poderia entrar na Justiça com esse mesmo pedido, alegando essa falta de legalidade no processo licitatório da companhia. muito bem, são sete horas e quarenta e cinco minutos, daqui a pouquinho tem um rápido intervalo, tem aqui a participação do Enilson, boa noite, Matheus Alves, boa noite, Zé Luiz, comentarista. Zé Luiz, como você está falando sobre a festa do milho, há tempos o sindicato já vem selecionando seu público, pois é uma festa somente para a classe alta. Aqui eu vou abrir um parêntese, eu concordo com o Enilson, porque, infelizmente, com os valores em que a Fina Milho vinha sendo praticados nos últimos anos, era impossível uma pessoa de baixa renda participar da festa do milho. E isso é a opinião do Matheus, por isso que eu abri um parêntese. Os dois últimos anos de festa, os dois últimos anos de festa, tem gente que terminou de pagar o que gastou no mês de novembro, terminou de pagar o que gastou no mês de novembro. Se eles colocassem uma cerveja com preço justo, há parênteses novamente, concordo totalmente. fecha o parêntese, uma entrada acessível, shows ecléticos voltados para as famílias patenses, não precisavam de medo de terem prejuízo. Uma festa com um custo caro, nem programando para o outro ano, dará certo mais. Aqui, antes de passar a palavra para você, Zé Luiz, aí é um comentário do Matheus Alves, que eu acho que é o seguinte, a nossa região é uma região típica sertaneja. É claro que encaixar um show de rock and roll na Fenamilho, não é o público indicado para isso. Por isso, então, a gente tem o September Motorfest, um evento que tem uma magnitude que está ficando maior do que a própria Fenamilho, porque a organização tem ali no seu embasamento, e não estou puxando saco de ninguém, até mesmo porque membros da organização são críticos meus e do programa também, inclusive da emissora, inclusive da emissora, o que acontece? O evento é bem organizado, então atrai público e atrai atenção da região toda. Agora a Fenamilho, a Fenamilho foi se perdendo, e aí a gente teve Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Léo Magalhães, ou seja, a festa foi se perdendo. Agora, por que não apoiar, e aí, tudo bem, você não concordar, fique à vontade, porque a gente teve alguns dizeres lá durante o Carnaval Macaúba que eu vi nas suas redes sociais que você não gostou muito. Mas, enfim, a gente teve ao longo mostrando que o parque pode ser utilizado para eventos de rock'n'roll, para eventos de funk, pagode, carnaval e também para a Fenamilho. A Fenamilho, na opinião do Matheus, ela tem uma característica sertaneja, então, ou seja, existem muitas pessoas saudosistas, e aí a direção do sindicato deveria se sintonizar no rádio, não só nas emissoras do Sistema Clube, mas nas rádios da cidade como um todo, para observar o quanto as pessoas têm uma afinidade maior com determinados artistas do mundo sertanejo. Trazer esses artistas, é claro, não excluindo os artistas da atualidade. Patrocínio está dando um baile, é como se Patrocínio pegasse um balde cheio de água e jogasse ou depenasse todo, ou debulhasse todo o milho que é produzido em Patos de Minas. Porque Patrocínio está, divulgou o seguinte, divulgou uma, uma, uma programação gratuita, gente, programação gratuita, festa aberta, é a Fena Café, eu vou, o perfil da Fena Café no Instagram, eu vou olhar aqui agora para você, chama Fena Café Oficial, é o perfil da festa do café de patrocínio, e olha só a programação de uma festa com entrada franca, Gustavo Lima no dia 6 de abril, Jadzi Jadson no dia 7 de abril, Bruno e Marrone na sexta-feira, João Bosque e Vinícius no dia 9 de abril, e uma dupla nova que está despontando nacionalmente Jorge Henrique e Rodrigo, dupla nova não, já tem um tempo que estão no mundo sertanejo, mas se você observar, para a galera que gosta de uma música nova, tem Gustavo Lima, Jadzi Jadson e Jorge Henrique Rodrigo, para a galera de meia idade, eu tenho 25, imagino que o Zé Luiz tem ali entre os seus 20 e 30 anos, vai gostar muito de João Bosque e Vinícius, Bruno e Marrone para agradar o povo de uma idade até ali os seus 60 anos, porque também, a gente, vamos ser sinceros, o público mais idoso não tem a tendência nesse tipo de festa. E agora, afinal, ele vem desses últimos anos com altos valores, a gente tem patrocínio dando esse baile, tem agora a festa do feijão, que está com uma programação assim, que agradou algumas pessoas, tem festa do café em Carmo Paranaíba, festa em São Gotardo, mas o que eu estou querendo dizer é que a Fenamilio, ela se perdeu sua característica, tornou-se uma festa elitizada e agora ela não consegue restaurar aquilo de 60, 120, mil pessoas no parque de exposições, de transformar a Major Gote numa verdadeira marginal Tietê. Felizmente, a Fenamilio não consegue isso mais. Isso é a opinião do Matheus, mas agora com base no comentário do E-News, que a gente já está encaminhando para o encerramento, Zé Luiz. Matheus, é o seguinte, sobre o comentário dele aí, eu vou discordar em partes. Por exemplo, questão de valores para os shows, a gente vinha aí, via aí, no lançamento, quando anunciava venda de passaportes, eu acho que era um valor tranquilo. Sei lá, na época eram 150 reais, 200 reais para assistir durante uma semana completa, ali até dois shows por dia, no mínimo dois shows. Então, acaba que quando você for fazer as contas, diariamente esse valor ficaria pequeno, mas então viria o preço das outras coisas também. Bebida, lanche, estacionamento, a mulherada tem que comprar muita roupa aí porque tem que com a roupa diferente todo dia. Então, isso aí vai pesando realmente houve, digamos assim, uma elitização porque criou-se alguns ambientes, paiolão, camarote, paiolão, camarote, não sei o quê. Isso aí com certeza criou, mas eu vejo que acontece também em outras cidades. pessoas, tá? Agora, sobre as outras cidades que estão fazendo esses eventos, mais voltada a atender todo o público com entrada franca, você vai me desculpar, peço desculpa aqui aos ouvintes também, eu vou me abster do assunto porque eu não entendo, não sei por qual motivo eles estão conseguindo, não sei por qual motivo, o nosso sindicato aqui não consegue fazer isso. então assim, eu não quero ser imprudente, nem inconsequente em afirmar coisas que eu não sei. A gente que trabalha, eu acho a palavra militar no jornalismo muito feia, mas a gente que trabalha no jornalismo a gente tem que ter fontes nas cidades da região, até mesmo por ser uma rádio regional, a gente tem um rádio de alcance de 250, 300 quilômetros em torno de Patos de Minas, então em cada cidade da região eu tenho a afinidade, a amizade com algum jornalista ou com alguma pessoa da cidade que tenha aí, que seja ativa no dia a dia da cidade. E aí, Zé Luiz, em patrocínio, a conversa é de que a prefeitura consegue manter a entrada franca com a comercialização de bebidas de todo tipo no bar. O bar consegue pagar os shows. Então seria a prefeitura que faz a festa? É a prefeitura que faz a festa lá em patrocínio. Eu não sabia. Mas uma parceria com o sindicato rural da cidade, porque é realizado no parque de exposições, enfim, é uma festa que ela nasceu da prefeitura, uma proximidade da prefeitura com o sindicato, a prefeitura conseguiu patrocinadores, a realização é da prefeitura, mas uma, aqui ó, vamos lá, apoio da prefeitura de patrocínio, realização do sindicato rural de patrocínio. festa nacional do café. E aí eles conseguiram patrocinadores, eu não vou citar esses patrocinadores aqui, mas que conseguem com os patrocinadores, além dos patrocinadores, também conseguem colocar a festa do café numa conotação nacional, e além dessa conotação nacional, ela tem aí no seu público uma, a grande quantidade de pessoas que frequentam a festa, compra água, refrigerante, suco, comida, lá dentro do parque, consome. E aí isso, com o auxílio dos patrocinadores, consegue cobrir. Ah, primeiro você falou uma coisa, depois você está falando, não gente, a grande maioria do que se consegue com a festa do Afena Café é verba, é coisa que o povo gasta. Então o povo gasta muito dentro do parque, a prefeitura, o sindicato, consegue arrecadar isso e paga os shows. Por isso que é essa grade de shows da Afena Café. Eu acho que é um tema assim, eu acho que é um tema que eu não tenho, acho não, eu tenho certeza que eu não tenho especialidade nenhuma para falar sobre isso, imagino que não seja tão simples, por exemplo, a prefeitura com dinheiro que a arrecada dos produtos vai pagar os cantores, será que, e como que ficaria isso? Não tem que dar uma entrada para esse show, os shows não são pagos antecipadamente, quem que seguraria que esse evento fosse viável, não desse prejuízo, então assim, eu acho que são muitas perguntas e por isso eu prefiro nem tocar no assunto. E aí eu vou te indagar porque é o seguinte, é possível que a prefeitura arque com o custo de shows desses e depois com a margem de lucro da venda desses alimentos, a prefeitura pode receber esse tipo de dinheiro? Ou como é, você enquanto virado, você saberia me falar a respeito disso, a prefeitura de Patos hoje decide fazer, por exemplo, a festa do Mingau de Milho, um exemplo, e aí a prefeitura portões abertos no parque, do mesmo jeito da festa do café, só que a prefeitura paga os shows e depois ela recebe em forma de lucro do que seria feito nessa festa, é possível fazer esse tipo de evento? Matheus, não posso te afirmar, mas eu imagino que não. Quando entra, geralmente, dinheiro da prefeitura para algum evento, é porque tem dinheiro na pasta ali para aplicar. Então, geralmente, esses valores são colocados no planejamento do orçamento para ser votado para passar a valer no outro ano. Então, imagino que, no caso aqui de Patos, a prefeitura não conseguiria isso porque lá atrás não tinha essa noção de que teria a festa do milho e garantiria ali parte do recurso para fazer a festa. Então, agora, essa questão de a prefeitura pagar e depois receber com outros recursos, eu acho que não procede. Senão, a prefeitura estaria fazendo um comércio, digamos assim. sejam de prefeituras de... Enfim, foram indegações que surgiram aqui ao longo do nosso bate-papo que eu vou fazer essa minha fonte de patrocínio para poder identificar. E aí... Pormito que vou procurar saber mais sobre o assunto, conversar, interagir, que seria importante. Por exemplo, é o terceiro... Pelo que eu estou observando aqui nas publicações do Instagram, é o terceiro ano de festa. Esse ano já tem a cerveja oficial que é a Amstel, assim como tem também aqui na Finamise. Cerveja boa. É... É... Comentar de quem gosta de... Vai dizer... Eu sei que você sempre está no barzinho ali embaixo bebendo... Eu não sei o nome daquele bar ali embaixo. Não, daquele ali eu não estou não. Ah, então você botou agora. É outra. Agora você tem outra. Brincadeira, viu, Zé Luiz? Brincadeira. O Alessandro Gatão participando conosco. Fala, Matheus. Saindo de Carmo do Paranaíba na escuta do programa. Parabéns para todas as mulheres pelo seu dia, Alessandro Gatão. Vamos ouvir aqui, então, o Sarapó. Deus, eu de novo. Não foi que falaram que vai ficar em casa? Fica em casa com a bunda no sofá, uai. Pronto. Não tem que ter Fianamiro. É... Como é que chama aquele negócio, tem aí? Tudo não, uai. Porque não acabaram com as festas. Não era assim? Fica em casa. A dívida depois... A inflação depois não... É o preço do fica em casa, uai. Acabou. Fica em casa, uai. Agora está todo mundo com medo de ir nas festas, festa grande. Viu, gente? Fica em casa. Os grandes artistas da Globo ficam em casa. Agora todo mundo tem que ficar em casa, uai. E o sindicato aí também tem que ficar em casa, sentado com a bunda no sofá, uai. É a participação do ouvinte. Zé Luiz, obrigado pela sua participação. Estou te entregando dois minutinhos mais cedo do que você me pediu. Na hora, o seu comentário final. Sobre o comentário do nosso colega aí, eu entendi a indignação dele, né? O show de hipocrisia que houve, que ainda tem com essa pandemia. A gente sabe o quanto... Você falou em show, aí eu me recordei. Se você puder dar uma palavrinha a respeito do Congresso Conservador que aconteceu na cidade também, é vontade. Pode deixar. Então, eu entendo essa indignação dele. Concordo. Sarapó, né? Sarapó. Concordo contigo, Sarapó. Houve muita incoerência, muita demagogia durante essa pandemia, né? Artistas aí mandando ficar em casa, mas enquanto isso eles estavam fazendo farra nas praias particulares em Angra dos Reis, Fernando de Noronha e por aí vai. Enquanto nós, o povo, né? Aqui, trabalhador aqui, humilde, honesto, a gente deveria, quando o empresário tinha que fechar a loja, né? Acabou qualquer tipo de situação que você poderia ter liberdade. Agora, sobre o evento conservador, foi um evento muito proveitoso, contou com pessoas de várias regiões, encontrei com gente de todo local, vieram pessoas de Uberaba, Sorocaba, outras várias cidades do Estado de São Paulo, contou aí com a presença de vários palestrantes de nome, com o nome de peso, deputado federal Daniel Silveira, que deve vir aí a senador no Estado de Rio de Janeiro e vai ganhar, tá? o ex-deputado, né? Magno Malta, provavelmente, devia candidatar algum cargo aí e vários outros. Nicolas Ferreira, aquele moleque sensacional, um menino de 25 anos que debate com qualquer um, com toda naturalidade, tranquilidade, né? Uma pessoa que vem sempre querendo trazer onde que o principal trabalho dele, né? Além dele ser vereador por Belo Horizonte, foi o segundo mais votado por Belo Horizonte, esse ano provavelmente vai candidatar a deputado federal, é uma pessoa que tá trazendo, né? Tentando trazer o jovem para o lado cristão da vida, porque hoje o jovem, a gente percebe que tá com muita curtição, né? Muita liberdade, eu, por exemplo, detesto o funk, então, o jovem hoje em dia gosta tanto do funk que as músicas mais baixas do mundo, né? E que a gente vê que é uma incoerência danada, por um lado, aqueles que gostam do funk, falam depois também sobre, digamos, comercialização do corpo feminino, mas sendo que incentivam a isso. Então, o Nicolas Ferreira, uma pessoa sensacional, e sem contar também, dentre vários outros, né? Também eu não posso deixar de falar do Marcos Polon. Marcos Polon, inclusive, teve aqui no domingo na rádio, na 101.1, na Liberdade, deu entrevista, trouxe, né? A visão dele pela importância da pessoa ter a liberdade de se defender, defender sua família, defender o seu patrimônio, que coisa que é tão sagrada, né? E ele que é presidente do ProArmas, e vem fazendo um trabalho excelente e a cada dia que passa é uma, digamos assim, uma organização, né? Que vem só crescendo e fazendo o diferencial na política da segurança pública. Beleza? É isso, então. Obrigado, Zé Luiz, por sua participação. Oito horas, dois minutos. Você volta na próxima terça-feira para a gente comentar os assuntos polêmicos. eu até falei a respeito do perfil do Instagram, não dá tempo hoje mais da gente falar a respeito. Vamos falar, poxa. Se eu falar, a gente fala, eu fico mais uns minutinhos. Então, a... Fiz compromisso, mas o pessoal vai me matar de todo jeito. É, não, então aí você pode me culpar, que aí como eles não me conhecem, eles não vão ficar bravos comigo, né? A gente teve aqui na Rádio Clube 98 a circulação desses dizeres, é claro, pediram para eu poder comentar e falar com você aqui hoje. Primeiro, a gente teve aí uma discussão entre você e o perfil Pátula de Minas. O perfil Pátula de Minas disse o seguinte, eu no anonimato faço mais pela cidade de Pátula de Minas do que você dando as caras sendo vereador, entre aspas. E aí você respondeu no Instagram, eu não sabia que ganhar dinheiro com propaganda, mostrar briga de vizinhos e os outros fazendo coisas pela janela seria, entre aspas, fazer mais pela cidade, tá? De parabéns. E aí não parou por aí, porque um perfil no Instagram, Carolina Costa disse o seguinte, um marketing gratuito é tudo nessa vida virtual. Parabéns a todos envolvidos, aí ela marcou o perfil da sociedade conservadora nas ruas Patos de Minas, conseguiram cutucar o blogueiro corajoso que não mostra a carinha linda, você não está só. doutora Lorena Faria com relação a uma publicação da doutora Lorena Faria feito por esse perfil, esse perfil que fez uma publicação aí falando direto da doutora Lorena Faria. E aí, esse perfil Patos de Minas, blogueiro é seu toba, sua lambisgoia, sai daqui que ninguém te chamou na conversa não, vou te mostrar é outra coisa e não demora, mais respeito com a minha pessoa por gentileza. aqui o que dá para observar é isso, o comentário da Carolina Costa está aqui nessa publicação que eu estou observando e aí ele faz esses dizeres marcando a Carolina e ele pede respeito, o que a gente não consegue observar é esse respeito e aí você fez uma montagem no seu perfil do Instagram dizendo às 11h59 ele fazendo esses comentários e eu peço desculpas ao ouvinte que estava nos que está sintonizado agora aqui na Rádio Clube ouviu a palavra toba com referência ao anos e aí você fez essa montagem no seu perfil do Instagram às 11h59 à meia-noite bom dia feliz dia a todas as mulheres afinal o que seria do mundo sem elas e aí ele lacra infelizmente as pessoas não vão fazer esse comparativo primeiro porque fofoca da audiência porque a desgraça ali dá muita audiência e a verdade infelizmente às vezes não aparece o tanto quanto a mentira e o tanto quanto a fofoca Zé Luiz o que você tem a falar a respeito dessa sua discussão online ah Matheus eu nem discussão quando a gente fala assim parece que leva um pouco mais pro lado que foi caloroso né eu fui com toda tranquilidade é um perfil esse perfil aí não vou nem citar o nome é um perfil que tem muitos seguidores mas a gente sabe também que comprou muitos seguidores né mas de toda maneira tem uma certa adesão aí por por alguns patentes ele fez né só pra fazer uma linha cronológica aqui ele fez uma postagem criticando a doutora Lorena Faria excelente profissional médica teve em São Paulo lançou um livro aí contando sobre a vivência dela né desde o início da pandemia como ela tava passando como ela se deu como que ela iniciou todo o processo pra interessar sobre o assunto e poder ajudar as pessoas e esse perfil veio fazendo a crítica colocou e eu fiz o questionamento é interessante um perfil anônimo uma pessoa que não tem coragem de mostrar o rosto né chamar uma médica de entre aspas doutora sendo que ele não tem especialidade nenhuma e ele ficou chateado respondeu falando que eu deveria preocupar com outra coisa porque ele faz até mais do que eu como vereador e a gente sabe que esse perfil não faz nada além de publicar né fazer propagandas pra empresas não tem nada de errado nisso se ele tem boa visualização tem mais é que vender o espaço mesmo só que eu não sei qual bem que gera com isso pra sociedade né a não ser pra ele então o perfil não faz nada além de ganhar dinheiro com propaganda mostrar a briga porque igual você falou a desgraça sempre gera engajamento né e mostrar os outros fazendo as coisas pela janela a gente sabe o que é as coisas então é com isso aí que ganha audiência ganha ganha o engajamento dele nunca seguir essa página porque eu acho uma página baixa fútil viu eu não gosto de sentimento de fofoca eu prefiro coisas que me acrescentam né entretenimento então prefiro passar com outras coisas e igual você disse ele em toda sua coerência né pede respeito a uma pessoa pede respeito a pessoa mas na mesma resposta desrespeita outra né ainda mais uma mulher com aquelas palavreadas e ela que fez um comentário totalmente tranquilo né sem sem baixar o nível só ele achou ruim por ter sido chamada de blogueiro então assim esse tipo de pessoa que quer ser formador de opinião no município ele vai além de blogueiro né ali eu o Matheus Alves seguia desde o início quando tinha ali seus poucos mil seguidores hora que começou me parece que o proprietário do perfil foi ameaçado e isso a a a a a a a a a gente consegue identificar algumas coisas as informações chegam na gente foi ameaçado ele ficou um tempo sumido ficou com medo e aí cobraram a volta dele aí foi a época que ficou compartilhando só cachorro sumido aí eu falei ah e aí e puxando muito saco da prefeitura nossa senhora puxava um saco da prefeitura que nossa senhora e aí eu comecei a identificar mais ou menos eu imagino quem é a pessoa que faz as publicações lá mas eu prefiro não me não me envolver que eu não quero se meu nome tá no meio da sua foca de jeito nenhum Zé Luiz muito obrigado por sua participação e até terça-feira que vem obrigado população muito obrigado deixar eu fazer parte aqui tá conversando com vocês não saia daí de tudo um pouco com Matheus Alves volta já classificado Tintin trinta anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios vender e comprar com toda a segurança é claro só nos classificados Tintin que está para publicar qualquer tipo de edital gente ó vou falar para você os classificados Tintin não possuem grupos de WhatsApp nem Facebook não caia nesse golpe não tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintin a credibilidade do Tintin para criar grupos de WhatsApp Facebook para fazer esses anúncios e aplicar golpes não caia nisso não existe apenas o site classificados Tintin.com.br sabe aquela geladeira aquela TV aquela bike tá ali parada tá precisando vender sua fazenda alugar seu apartamento sua casa ou vender o seu lote sua casa seu apartamento tá precisando vender comprar ou catirar o lugar certo é classificados Tintin duas edições semanais viu as quartas-feiras e aos sábados classificados Tintin em 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios há 30 anos estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana classificados Tintin fique ligado se você não quer entrar numa fria com a conta de luz fique atento a sua geladeira escolha um modelo adequado a sua família e que tenha o selo Procel de Economia de Energia coloque a geladeira em um local com boa circulação de ar e longe do fogão mantenha a borracha da porta em bom estado e retire o que for usar de uma vez só deixe a serpentina limpa longe da parede e não use pra secar roupa sustentabilidade essa é a fonte da nossa energia CEMIG Minas Gerais governo diferente estado eficiente Aos domingos a partir de meio dia roda de violeiros oferecimento Crede Patos a sua cooperativa de crédito visite uma de nossas agências na região falou o Cicobi pensou Crede Patos Patos de Minas é um lugar para ser feliz a pastelaria do Valdomir é o nosso ponto de encontro desde mil novecentos e setenta e sete o melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses estamos apresentando na Rádio Clube noventa e oito o programa de tudo um pouco com Matheus Alves muito bem a gente está de volta com o programa de tudo um pouco aqui na Rádio Clube noventa e oito e agora tem uma entrevista especial professor Braspaulo chega para conversar com Marialda Cury aqui nas ondas da Rádio Clube noventa e oito